Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo? Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo? Sei Que A Minha Vida Anda Errada Que Já Deixei Mil Furos, Mil Mancadas Talvez Esteja Andando Em Linhas Tortas Mas Por Enquanto Eu Vou Te Amando É O Que Me Importa Mas Você Também Não É Rota Principal E Toda Estrada Tem Final Eu Quero Saber É Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo? Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo? Sei Que A Minha Vida Anda Errada Que Já Deixei Mil Furos, Mil Mancadas Talvez Esteja Andando Em Linhas Tortas Mas Por Enquanto Eu Vou Te Amando É O Que Me Importa É O Que Me Importa Mas Você Também Não É Não É O Que Me Importa Se Eu Te Amar Que Meelfe Música Mas Quero Deus a você